Olá, meus naticos, tudo bem com vocês? Querem aprender a fazer uma selagem caseira que vai ajudar aí a deixar seus cabelos assim, desse jeitinho, lisos, maravilhosos, brilhosos, certo? Com um toque aveludado e o cabelo fica, aí os fios ficam bem seladinhos, vem comigo aí que eu vou ensinar vocês qual é a misturinha da vez. Bom, meus amores, eu fiz uma selagem caseira, na verdade eu vim fazendo ela toda semana, tá? E o resultado tá sendo excelente, eu tô conseguindo manter aí o meu cabelo mais alinhadinho, mais controlado e legal, com um volume bem baixinho, porque ela também já tá ajudando a diminuir um pouco mais o volume do meu cabelo, inclusive aqui na parte aqui de trás, que é a parte que mais me incomoda, que fica mais volumosa. Eu tô fazendo esse tipo de selagem toda semana, tá? Que ajuda aí a alinhar os fios, porque até a progressiva, até quando eu for dar minha progressiva, então, isso me ajuda muito. Vamos lá descobrir qual é a misturinha da vez, o que foi que a Lili colocou neste cabelo? Vem comigo. Bom, meus amores, nossa misturinha, ela contém simplesmente uma colher de vinagre de maçã, que possui um pH ácido e vai ajudar aí a selar as cutículas. Fora isso, o vinagre também é rico em oxidantes, mel, que vai ajudar a hidratar os fios, selar as cutículas, pois possui também pH ácido e essa acidez é muito importante para os fios. Além disso, eu coloquei café solúvel, que dá brilho e deixa o cabelo macio e ajuda também aí a manter a cor do seu cabelo. Usei duas colheres de hidratação da minha preferência, misturei tudo muito bem, até ficar uma mistura bem emogênea. Bom, além disso aí, a gente já lavou os cabelos com shampoo, né? Tiramos todo o excesso de água na toalha e vimos mecha a mecha passando a misturinha. Eu deixei essa mistura agir nos fios por aproximadamente 30 minutinhos, tá? Deixei lá agir, retirei toda a mistura, aí condicionei os fios e sequei com a escova rotativa, né? Eu faço, eu emborco as pontas com a escova para dar esse efeito no cabelo, botei na toalha e o cabelo tá assim, ó. Gente, quanto mais vocês fizerem essa misturinha, mais ainda você vai ter aí um resultado bem satisfatório. Quanto mais você fizer, mais ela vai deixar o cabelo bem alinhado, né? Que é o que a gente quer, vai ajudar aí a diminuir os frizz, dar brilho e maciez. Ela serve para todos os tipos de cabelo, todos, quimicamente tratados ou não. Não se preocupe aí para quem tem o cabelo cacheado, ela não vai retirar seus cachos porque não é um alisamento com química. Ela é simplesmente um alinhamento aí que para quem tem cabelos quimicamente tratados vai ajudar a deixar o cabelo mais alinhado com aquele efeito liso. Para quem tem o cabelo cacheado, ela vai ajudar a hidratar os seus fios, tá? Então pode usar e abusar. Para quem é enesada, todo vídeo a gente tem que falar isso, é liberada, tá? Pode usar sem medo porque não tem química, certo? Então você que é enesada, usa tilicolado, usa guarnidina, usa qualquer tipo de alisamento, pode usar essa receita uma vez na semana que vai ajudar muito aí nos seus fios. Além disso, para quem está com o cabelo poroso, com as cutículas super abertas, ela também é excelente porque vai ajudar aí a fechar todas as suas cutículas que está lá gritando lá aberta no seu cabelo. Então faz gente, faz que você vai amar essa selagem caseira, tá? Então é isso meus amores, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou ou se já fez essa selagem, deixa aqui no comentário que eu quero saber de vocês, certo? É isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, dar like, compartilhar, tá? O vídeo, ativa essa bendita sineta para que o YouTube leve a ter vídeo toda semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho